A Escola de Enfermagem Xuesta M, localizada ao lado do Hospital Montenegro, está com as inscrições para o curso técnico de enfermagem abertas. Elas podem ser feitas apenas no turno da manhã. Para participar do curso, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos e estar cursando ou ter concluído o segundo grau. A diretora do curso, Eunice Fá Brasil, explica qual é a função do técnico em enfermagem. O técnico se responsabiliza por toda essa questão de administração de medicação, higiene, conforto, verificação de sinais vitais. É ele que faz todo um relatório para o médico, para ele se basear, para poder estar ou fazendo o diagnóstico ou acompanhando o desenvolvimento e a evolução da doença. O curso é dividido em três módulos de oito meses cada. Os primeiros dois tratam da parte teórica. O último módulo é prático, sendo executado um estágio dentro do próprio hospital. Para ingressar no curso, os alunos devem passar por um teste psicotécnico. O teste psicotécnico acontece em três etapas. A primeira etapa é no dia 5, depois a segunda etapa é com entrevistas individuais e a terceira etapa com o retorno individual também para cada um dos candidatos. Pela manhã, as aulas iniciam às 8 horas e vão até às 11 horas e 20 minutos. O turno da tarde começa às 13 horas e 45 minutos e vai até às 17 horas e 20 minutos. Já o turno da noite, que é o mais concorrido, inicia às 19 horas e 10 minutos e termina às 22 horas e 50 minutos. Nós estamos abrindo 90 vagas, 30 vagas em cada turno. Claro que a procura pelo turno da noite é bastante intensa. É a primeira turma que fecha. Outra questão, se nós não tivermos no mínimo 20 alunos inscritos, a turma não irá funcionar. Aí, claro, a gente acerta a questão dos valores pagos, mas infelizmente nós não vamos sustentar turmas menores. As inscrições para o curso técnico de enfermagem vão até o dia 31 de janeiro. As aulas vão ter início no dia 5 de março.